Aqui, apenas crianças, que já sabem bem a importância do voto e do processo democrático durante uma eleição. Esta escola de educação infantil realizou a eleição interna para governador e vice-governador. A escola construiu uma mini cidade. É aqui que as crianças candidatas montam seus planos de governo para serem executados quando forem eleitas. Os alunos criaram vários partidos. Partido da Criança Inovadora, Partido da Criança Sorridente. Além disso, eles realizaram cadastro de RG com biometria e tudo mais. Em um pleito disputado, a Gabriela foi eleita governadora da escolinha e a Nina ganhou o cargo de vice-governadora. Eu gostei de participar das eleições aqui da escola. Eu estou feliz por ser governadora. A Gabriela já tem até um plano de governo, entre as propostas e ideias que alegraram e muito os pequenos eleitores. A gente vai dar mais tempo para a gente ficar no parque. A gente vai colocar um escorregador maior lá no parquinho. A Nina, de cinco anos, é a vice-governadora eleita. E ela enfatiza o plano de governo da dupla. A gente vai reformar a casinha da árvore, colocar mais tempo no parquinho. Realizar campanha para a doação de brinquedo. Realizar campanha para a doação de fraldas usadas. A governadora e a vice-governadora Mirins passearam por cada cantinho da cidade cenográfica. Agência bancária, na escolinha, para discutir investimentos para a educação. Na sede do corpo de bombeiros, supermercado, hospital, onde trataram de investimentos para a saúde. E em um restaurante. A diretora da escola destaca que essa didática é uma forma de conscientizar, desde cedo, sobre a importância do voto, do exercício da cidadania e da escolha consciente dos representantes. A ideia é nós plantarmos uma semente de cidadania. Eles entenderem o quão importante é participar da vida social, política. O quanto a política é importante na vida deles. Então, para que eles entendessem isso, nós trouxemos isso para a realidade da vida deles. Nós temos a minicidade, então eles vão administrar a minicidade. Enfim, tudo isso que faz parte do universo deles dentro da escola e que está próximo, é palpável para eles, a gente tenta fazer um comparativo com o que é vivenciado fora. As crianças aprenderam na prática o valor da cidadania e da democracia. As crianças aprenderam na prática o valor da cidadania e da cidadania. As crianças aprenderam na prática o valor da cidadania e da cidadania. As crianças aprenderam na prática o valor da cidadania. As crianças aprenderam na prática o valor da cidadania. Tchau.